É dele a responsabilidade da primeira cobrança. Bateu e é gol, Caio! Bateu bem, com confiança. É gol! Bola pro fundo do gol! E é gol! Difícil pro goleirão. No cantinho, indefensável. Bate pro gol! Não deu pro goleirão. Bateu pro gol! Gol! Foi bem e fez o dele. Cobrança desperdiçada! Ele não tava tranquilo, Vilani. Deu pra perceber que ele já foi... É gol! Bola no fundo do gol! Momento decisivo, ele vem pra cobrança. Precisa fazer. E... Termina o jogo! Vai começar a festa! Termina! Tchau! 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 Obrigado.